oi gente tudo bem começando o nosso primeiro vídeo aqui do canal e diretamente de Belém, mais precisamente do Mangal das Gatas que está aqui hoje numa quinta-feira, então ainda está bem vazio a gente está aqui por volta de 10 horas da manhã e vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o Belém temos mais ainda 5 dias pela frente aqui em Belém então vai ter muita coisa para mostrar para vocês e bora lá! aqui no Mangal das Gatas a entrada é grátis nós temos 4 atrações, cada atração custa 7 reais mas se você quiser comprar o passaporte para ver todas as atrações sai a 20 reais esse aqui é o passaporte, ele dá direito aos 4 espaços a reserva de Zé Março Aires, o farol de Belém o memorial da navegação da Amazônia e o viveiro das Amigas agora nós subimos aqui no forte que a gente consegue ter a vista do rio Guamá e também de boa parte da cidade de Belém aqui de cima a gente consegue ter essa vista do rio Guamá e a moça estava explicando para a gente essa diferença na cor da água ela se dá por conta das nuvens, as nuvens vão passando em cima onde a nuvem está passando fica essa parte mais escura e à medida que as nuvens vão se movimentando a cor da visão da água também vai mudando agora a gente está aqui no viveiro das Amigas que a gente consegue ter um contato mais próximo com os animais aqui do Mangal na parte externa, na parte que é gratuita você não pode chegar tão próximo deles não pode ultrapassar a área da grama e aqui a gente já consegue ver as espécies mais perto a gente consegue ver eles se alimentando a gente vai ter aqui bastante desse pássaro Guará ele se assemelha bastante a um soningo e também não é possível alimentar nenhum dos animais a alimentação deles é todo natural feita pelos responsáveis aqui a gente vai ter também deixa eu mostrar aqui para vocês o Arapapá que é um pássaro que ele falou que tem só seis aqui no Mangal e ele é um pássaro solitário então mesmo tendo outros da família dele aqui próximo eles ficam assim, sozinhos, solitários agora a gente está andando aqui pela reserva José Márcio Aires é um borboletário que tem dentro aqui do Mangal onde eu estava conversando com a moça ela explicou que aqui tem cerca de 3 mil espécies de borboleta e elas ficam realmente soltas aqui dentro do borboletário vou tentar filmar algumas para vocês agora chegamos aqui na entrada do Museu da Navegação Amazônica vou mostrar para vocês viemos almoçar agora no restaurante Amazônia Terminal ele fica localizado aqui ao lado da Igreja da Sé vou mostrar para vocês um pouco os pratos que a gente pediu primeiro prato é esse aqui o Tremem Tremem do Pará que é um filé de peixe com um mix de farinha com flor de jambu um toque de tucupi reduzido um arroz pialantese e a frofa de ovos e um outro prato é um pirarucu do paraense que é feito com farinha um aligô de pupunha queijo do marajó e arroz de jambu pudim de café com caramelo de rumaru e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora nós chegamos aqui na estação das docas e a primeira parada foi a sorveteria Cairo e a gente pediu duas opções de sorvete o primeiro o de tucuaçu e é muito bom e o segundo que a gente pediu foi o de bacuri 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 que é muito bom também o porto de belém hoje é um complexo turístico com vários restaurantes vou mostrar para vocês aqui uma parte então tem vários restaurantes barzinhos para você vir aqui seja durante o dia ou durante a noite ou agora no pôr do sol que é um horário muito bonito a gente vai fazer um passeio com a Vale Verde Turismos é um passeio de barco que dura em média uma hora e meia e tem o valor de 60 reais bom o passeio a gente vai fazer ao entardecer mas também tem em outros horários do dia mas acredito que esse ao entardecer é o horário mais bonito assim que você consegue ter toda a visualização da cidade de Belém ao entardecer e também até a noite porque o passeio vai até às 7 horas assim que você entra aqui na estação o ponto de venda da Vale Verde já fica bem em frente aqui são alguns dos passeios a gente vai fazer esse que é o da Orla ao entardecer você compra aqui mesmo e embarca bem aqui na frente Música começando mais um dia em Belém diretamente aqui do Mercado Ver o Peso já comemos açaí com peixe e agora tomando um suco de Bakuri e é muito bom a gente viu nessa parte aqui que tem o suco tem bastante opção de acerola, Bakuri, açaí, cacau tipo açoug e está no valor de 7 reais o suco você também pode levar a polpa para casa e é muito bom é muito bom e é muito bom e pronto você pode comer mais de um suco e a um barriga para poder levar que dá para a polpa e que você vai buscar e dos salão bastante mas de um salão e mais Música Agora a gente chegou aqui no restaurante Comércio do Peixe Que é um restaurante da família do chefe Tiago Castanha E a gente vai provar a entrada Que é um faldo de dupe com jambu E aí quem? Música 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 Agora de prazo principal a gente pediu o burquilhote Ele vem com uma senhora E aí também o burquilhão Vou pra cá Música 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 Chegamos agora no restaurante Música 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 de drinks e também os pratos à la carte. O restaurante tem uma vista incrível aqui do rio Gamar. E quando você fecha o passaporte, você chega aqui no restaurante, já tem na mesa o seu nome direitinho pra você conseguir localizar. E eu vou passar um pouquinho aqui do cardápio com vocês. Bastante opção de cerveja, os destilados, os coquetéis, petiscos, bastante pratos à la carte, claro que a grande maioria com peixe, e sobremesas. Legal que aqui no final ele tem um dicionário, um glossário pra explicar os pratos daqui, enfim, o que é o tucupi, o que é o jambu. Chegou agora nosso prato, a gente pediu o arroz para esse, que ele vem com camarão, e pedimos também a maniçoba. Agora eu vou provar a maniçoba, que ela é feita com uma maniva, né, a folha da macaxeira, mandioca, e também com carne de coco. Vou provar agora com um arrozinho. Agora veio aqui, tem cheiro de feijoada. Bastante cheiro de feijoada. Tem porco, né? Tem realmente cheiro de feijoada, mas muito gostoso. O meu é o arroz paraense, a Vitória não pode comer, porque tá em camarão. Tem também aqui uma farinhazinha de pimento, que seja de mandioca também, mas realmente muito gostoso. Finalizando o nosso almoço aqui na ilha do Kumbu, a gente pediu esse sorvete, que ele é feito de chocolate, com nibs de cacau em cima, o cacau aqui da ilha do Kumbu, e o sorvete de taperebá, que pra gente, no Ceará, o mais próximo do sabor seria o cajá. Bom, falando um pouco sobre o passeio, ele iniciou às 9 horas, o barco veio até aqui. A gente começou o passeio pela Casa do Chocolate, onde a gente fez uma trilha, que conta toda a história do cacau, da produção do cacau aqui na ilha. E também mostra bastante frutos da região, o cupuaçu, enfim, bastante frutos da região. Depois a gente teve uma parte de café da manhã, pra gente comer o couro de cacau, doce de cupuaçu, vimos a produção da massa de cacau. E após isso a gente veio aqui de barco novamente pro restaurante Faldosa Maloca, que é onde a gente tá agora no momento. Tínhamos mais uma vez aqui na Estação das Docas, ontem depois do passeio pela Ilha do Kumbu. Acredito que alguma coisa que eu tomei, me deu um pouco de chaqueca, que a gente preferiu ficar na pousada mesmo. A gente retornou hoje aqui na Estação das Docas pra almoçar, e depois a gente vai fazer um passeio pelo Centro Histórico de Belém. Já almoçamos, e agora a gente parou novamente na solveteria Cairo pra tomar um sorvete, que já tá aqui pela verdade. Nossa primeira parada aqui pelo Centro Histórico de Belém foi a Casa das Onze Janelas. Hoje a gente veio em um domingo, por algum motivo específico, não tá sendo cobrado o valor de entrada hoje, mas o valor padrão de entrada aqui da Casa das Onze Janelas é de R$4,00 por pessoa. Dentro tem três áreas de museu que você consegue fazer a visitação, e tem também um restaurante. E logo ao lado aqui da Casa das Onze Janelas a gente tem o Forte do Presépio. E logo ao lado aqui da Casa das Onze Janelas a gente tem o Forte do Presépio. E logo ao lado aqui da Casa das Onze Janelas a gente tem o Forte do Presépio. E finalizando o nosso último dia aqui em Belém, amanhã já estamos retornando pra casa, a gente veio aqui no Takaká do Renato, pra provar o Takaká e algumas outras comidas. Vou mostrar pra vocês, aí a gente pediu o trio Pai D'Égua. Aí você pode escolher, dentre as opções, tem aqui o Takaká, a Mani Soba e o Arroz de Pato. E o Mário vai provar agora o Takaká. Pega a goma. Tem que pegar a parte da goma. Ou ela se dissolve, né, Mani? É, ela se dissolve. A Takaká, mas ela é difícil de pegar, né? Uma goma. E agora vou provar o Arroz de Pato. Eu pedi pra colocar também um tucu peito por cima. Não ponho o tucu peito, dá um punch. E agora pra fechar a noite, um docinho, né? Alfajó de cupuaçu. Muito bom. E agora vou provar o Tucu peito. E agora vou provar o Tucu peito. Tucu peito.